Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Construíram uma maioria fascista no Congresso Nacional e acham que pode se desfazer do Brasil. Então é isso que nós queremos mudar. Eu quero ser candidato. Vou brigar para ser candidato. Por uma única razão. É porque eu acho que eu tenho condições de juntar o que existe de melhor nesse país para fazer o Brasil voltar a crescer. Eu agora pretendo fazer uma carta diferente da de 2002. Em 2002 eu fiz uma carta ao povo brasileiro direcionada ao mercado. Mas eu agora quero fazer uma carta ao povo brasileiro para o povo brasileiro. Eu agora quero falar com o povo brasileiro. Eu quero falar com a classe média brasileira. Eu quero falar com os trabalhadores, com os aposentados, com o pequeno produtor rural, com o microempreendedor individual, com os microempresários. Eu quero falar com essa gente. Mala de dinheiro, empresários que confirmam pagamento de propina em delações premiadas, votos em troca de liberação de emendas parlamentares. O comportamento dos políticos é uma decepção para os brasileiros. De acordo com o levantamento do Datafolha, apenas 5 em cada 100 pessoas acham a atuação do Congresso Nacional ótima ou boa. Já 60% da população avaliam o trabalho dos deputados e senadores como ruim ou péssimo. A gente tem apartamentos, direito carro. Eu uso meu carro. Eu não preciso do carro da câmara. Mas a gente tem toda essa mordomia, sem falar na carteirada que muitos de vocês dão. Eu ando de cabeça erguida, mas eu tenho certeza que eu já vi deputados se escondendo, porque para o povo realmente isso aqui é uma vergonha. E eu saio decepcionado e desculpe a todos vocês. O cara falou, você nunca subiu para dar um discurso? Eu falei, cara, eu sou ator. Se eu quiser subir ali para mentir, eu sem falar, é a primeira vez e a última vez que eu estou falando, eu sem falar, todas as duas minhas votações foram mais de um milhão de votos, sem falar, brincando e falando a verdade, falando a verdade na brincadeira. E é vergonhoso. Eu, muitos dos senhores, não sei, mas é vergonhoso. É uma vergonha muito grande. Eu estou saindo decepcionado mesmo, mas cabeça erguida, porque não fiz nada. Mas o pouco que eu fiz, eu fiz muito. É minha obrigação e eu estou cumprindo. Obrigado a todos vocês. Obrigado pela atenção de todos. e vamos olhar pelo nosso povo e pelo nosso país. Obrigado. Essas e outras notícias você confere no nosso site.